Estamos de volta com o Vale Urgente, e é hora da gente acionar o nosso repórter Paredes Anini. Mas antes, o Paredes Anini vai me dizer o seguinte, já resolveram, Paredes Anini, essa questão aí do... samba-enredo do bloco carnavalesco, do qual vão homenagear a gente aí, Paredes Anini, hein? Olha, Tony, o seguinte, boa tarde, Tony, então, o português, o rapaz que fez o samba-enredo, eu estive forçando com ele, ele trabalha na feira, ele tá, opa, até agora, sabe? Não consegue coisa, mas vai gravar, né? Vamos mandar pra você o samba-enredo. O Moreirinha, também, que é mestre de sala de escola do Rio de Janeiro, a esposa dele, vai colaborar com o bloco, vai trazer uma bateria com mais de 30 pessoas do Acadêmico de Lorena, então vai ser uma coisa muito bonita. Aguenta que vai chegar o samba-enredo seu aí. Que legal, eu vou poder levar o Four Fingers e o One Finger? Pode, claro. Então, Four Fingers e o One Finger. Pode levar sim, Tony, você é famoso aqui, toma de Lorena, ama você, não só a Lorena, eu falo histórico que tem, eu falo histórico. Esses caras, Paredes Anini, eu estou ansioso pra saber desse samba-enredo aí do bloco. Olha, um pedacinho do samba-enredo fala assim, Tony Blake, na cidade de Lorena, alegrando a população. Tony Blake, vem aí, é um pedacinho que eu sei. Tá bom, tá bom, tá ótimo, vem aí, vai ver. Que farsa, hein? É. O que que é, Pedro Mariano? Você fica na sua boca, né, Pedro? Que farsa, hein? Não, eu não quero acreditar nisso, né? Paredes Anini, o que que você tem de informação aí? Então, Tony, a Polícia Militar, em patrulhamento pelo bairro Alto das Almas, em Goratinguetá, deparou com um adolescente antes do sujeito. Ele foi abordado, com ele foi encontrado várias pedras de craque, porções de maconha, pinos de cocaína e R$ 115 em dinheiro. Ele foi conduzido pela delegacia, onde foi feito um BO de ato inflacional de tráfego. Ele ficou à disposição do exercício e vai encaminhar pela Fundação Casa de Lorena. Aqui, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que um homem de 38 anos estava próximo a um muro, ao cemitério, lá no Pio 12, em Cruzeiro. Ele estava caído ali, próximo ao muro do cemitério. A polícia foi para o local e chegou lá, constatou que a vítima estava morta com dois tiros na nuca. O corpo foi encaminhado para o ML de Cruzeiro e a equipe de homicídio agora está investigando mais o homicídio. E, de acordo com a polícia, esse homem já tinha várias passagens por tráfico, tentativa de homicídio e fogo na cidade de Cruzeiro, Tony. Obrigado, padre de Zanini. Eu quero só depois que vocês me expliquem aí o porquê dessa vinheta que varja. Eu não entendi. Mas que varja, hein? Porcelana, vem dançar aqui pra gente, vem um samba, vem sambar aqui pra gente ver. Eu sou tímida. Não é você que quer porcelana, ô Juliana. Você quer tudo também, né? Está na hora da gente falar de algo importante pra você. Quando a gente fala de algo importante é com relação ao tratamento odontológico, o seu sorriso. O COPE tem profissionais altamente qualificado, equipado com salas especiais pra garantir a segurança do seu tratamento. E oferecer o que tem de mais moderno pra garantir o sorriso de toda a sua família, sem dor e com muita segurança. Tanto que aqui no COPE, você não precisa marcar consulta ou fazer agendamento, nada disso. O atendimento é na hora. Tanto é que tem especialistas em aparelhos, implantes, próteses, estética, restaurações, tudo o que você precisa. Então vá hoje mesmo até o Centro Odontológico do Povo. Fica onde em São José, Tony? Em São José dos Campos. Fica na rua 15 de novembro, número 359, no centro da cidade. É bem pertinho da Praça Afonso Pena. E em Caraguatatuba, atenção, hein, pro endereço. Rua Santa Cruz, número 57, é na esquina do Calçadão. COPE. Todo mundo trata aqui. Tony Blade. A Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté tem notícia. Atenção, hein? Esclareceu o homicídio de um adolescente no dia 20 de agosto. Preste atenção. Naquele dia, dois adolescentes saíram de Caçapava para Taubaté de bicicleta para roubar. Quando chegaram lá, praticaram primeiro o roubo e depois fugiram. Em seguida, dois agentes de segurança atiraram contra esses garotos e dentro do carro, um dos adolescentes fugiu, mas o outro foi baleado e morreu no local. Os agentes puseram o corpo do jovem no porta-malas do carro e, pelo GPS, a Polícia Civil conseguiu descobrir que esses corpos foram levados até Lavrinhas. Ontem de manhã, os agentes foram localizados e confessaram o homicídio. A mulher de um deles havia sido roubada por um desses garotos aí. Os agentes foram detidos e apontaram a estrada dos tropeiros em Cachoeira Paulista como local para onde o corpo teria sido levado. Desouvado, né? Na verdade. E o vídeo mostra com clareza aí o momento em que os policiais encontraram o corpo desse jovem que teria sido morto por esse agente e depois colocado no porta-malas e levado e desouvado, ou seja, deixado na estrada dos tropeiros, onde você vê aí uma imagem, quase não dá para ver muita coisa, muito fechado ali, né? Mas não adianta, né, gente? O sujeito que põe uma arma na cintura é assim, ó. O cara sem arma é um frangote, né? É uma moça. Mas se ele coloca um revólver na cintura ou sei lá o quê, ele se transforma. Ele vira, olha, o cara mais corajoso do mundo por conta de uma arma. Para mim, um cara que coloca uma arma na cintura e vira um super-herói, ou seja, um super-herói não, o super-herói faz o bem, né? Vira um sujeito corajoso e valentão é um borra-botas. O sujeito inteligente, ele não usa arma, ele trabalha com a mente, trabalha com a inteligência. Ó, eu quero só deixar aqui bem claro uma coisa. Eu vejo sempre aí, né? Tem, aliás, eu deixo até agradecer aqui, né, ao Fabrício da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da cidade de Jacareí. Fabrício, grande abraço, viu? E a ocorrência que nós falamos agora há pouco aqui foi uma ocorrência que teve o comando do doutor Tarsis, que é o delegado da DISE. Então, parabéns ao doutor Tarsis e parabéns também ao Fabrício e toda a equipe, né, da DISE da cidade de Jacareí pelo trabalho que vem fazendo e chegou até a prisão dessa traficante, que a avó também era envolvida, um monte de crianças aí. Não sei se vocês viram a matéria que nós trouxemos aqui. Que parabéns, viu, Fabrício, e obrigado mais uma vez pela atenção que você tem dado aqui para o nosso programa e a Viviane também, que foi fantástica, muito gentil no WhatsApp, ajudando a gente aqui nas informações. Eu volto já depois do intervalo.